O projeto Inologia Cristã lamenta o falecimento do colaborador Wilson Almeida. O Wilson Ferraz de Almeida formou-se em Teologia em 1970. Participou do Quarteto Arautos do Rei durante quatro anos. Depois recebeu um chamado para trabalhar na Casa Publicadora Brasileira, Casa, onde permaneceu desde 1975 até o final de 2000. Tendo trabalhado no Departamento de Arte como Programador Visual e ultimamente como editor de arte. No tempo em que trabalhou na Casa, fez jornalismo na Universidade de São Paulo, USP. Escreveu diversas letras de músicas sacras e traduções. Fundou e dirigiu o grupo Novo Canto da Casa Publicadora Brasileira por quase cinco anos. Era pastor, tradutor de livros de conteúdo teológico para diversas editoras evangélicas. E um dos comentaristas da Bíblia Brasileira de Estudos da editora Agnus. Residia em Sorocaba, São Paulo. O projeto Inologia Cristã se solidariza com os familiares e amigos de Wilson Almeida. Apresentaremos agora Vou Caminhando. Letra Wilson Almeida, 1973. Música Alexandre Reixart Filho. 1949-2020. Música Alexandre Reixart Filho. Música dimensions. Música Amém. Seu amor cantando, vou cantando, sempre contente, na estrada rumo ao céu, não tenho medo, vou confiar em Jesus, Jesus comigo está. Amém.